Salmo 27 Salmo de Davi Ó Senhor Deus, é minha luz, é minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem, ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo, ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, ó Senhor, pedi uma coisa e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver em Sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a Sua bondade e pedir a Sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no Seu abrigo, Ele me guardará no Seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim, vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no Seu templo e cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me, quando eu Te chamar, tem compaixão de mim e responde-me. Tu dissestes, venha me adorar. Eu respondo, eu irei Te adorar, ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus, não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este Teu servo. Ó Deus, meu libertador, Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a Tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Pois os meus inimigos são muitos, não me entregue nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que virei ainda nesta vida. Ó Senhor Deus, mostra a Sua bondade, confie no Senhor. Tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. O Senhor Deus, perdão a Sua bondade, confie no todos. Amém. F возможность FINRA.